Música Música Chegou a dona da casa Hoje vai ter folia de reis aqui em casa Hoje a gente vai dançar Folia de reis dança? Olha, olha Como é que o palhaço vai? Daqui a pouco a gente vai ter Folia de reis com palhaço e tudo Ei, se você quiser essa daqui também pode Também, tá? Fora os músicos, hein? Então Alexandre, o que vai acontecer aqui nessa casa Hoje vai ter folia de reis E quem é folia de reis? Ai, folia de reis na Bahia Já tinha, porque depois Do Natal tem os reis, né? Então, aí eles vão cantar Aqui hoje Que o Inácio que arrumou isso aí Ah, não foi você, né? Não, eu já tinha falado Eu já tinha falado, mas daí O Inácio que chamou o rapaz Aqui, e ele tá cozinhando E ele que conseguiu toda a comida Sabe assim? O que vai ser servido Hoje aqui São doações, né? A Alexandre tinha alguma coisa aqui E aí eu saí a captura Procura de um, dois, três Várias pessoas Que auxiliaram pra gente Então, tudo isso aqui Vem pro meio de caridade E de pessoas de coração bom Que essa é a ideia Da folia de reis, né? Não se arrecada dinheiro Mas se arrecada prenda E isso é distribuído no almoço E comemorado também Vamos explicar quem é o Inácio O Inácio é vizinho, né? Inácio Isso, eu sou vizinho Aqui da Alexandre Já cheguei aqui há muito tempo Sou mineiro Da cidade de Cambuquira Minas Gerais E já estamos aqui Então, eu carrego isso Desde pequeno Essa folia de reis Hoje não podemos compartilhar lá Mas então nós estamos Tentando trazer pra cá Pra que demos continuidade E os mais novos Também sigam o mesmo caminho Essa é a ideia Então, eu vou perguntar Pra vocês dois Pode falar agora, Inácio? Sim, sim Pode ficar à vontade Mas não com a faca Não com a faca na mão? Pode falar Por quê? É simpatia Não pode falar com a faca na mão? Não, para que ele esteja Rebolando tanto assim Conversando E a faca paga ele mesmo Não pode, né, Alexandre? Não pode Inácio, conta um pouquinho Como é que era a folia de reis Lá em Cambuquira Que eu vou perguntar Pro Alexandre Pra gente ver as diferenças depois Isso A folia de reis Ela se dá início Com o termo do Natal O Natal Que é o dia 25 Que é comemorado A partir do dia 26 Que a folia sai Então Isso se deu Devido A quando Herodes Pediu pra que matasse Todas as crianças Então o que aconteceu? Os palhaços Que é o que vai estar aqui hoje Eles iam na frente Tirando a atenção Dos soldados Pra que Jesus Para que Maria e José Conseguissem sair de lá com o tempo Então Nesse caso Várias crianças foram mortas Sem ter culpa E essa tradição Veio com isso aí Então é comemorado São 10 dias de comemoração Entre o dia 10 Entre o dia 25 E o dia 6 de dezembro Dia 6 de dezembro Que é o dia oficial Dia de reis Exatamente Então Nesse dia As igrejas Que patrocinam Então levam essas pessoas Pra que toquem Cantem E se alimentem Da doação de várias pessoas Então é o que a gente Também está tentando fazer aqui O mais simples possível O Inácio Você tinha que idade Quando você via isso em Minas? Eu tinha 5 anos de idade E você lembra disso? Lembro de tudo Lembro de tudo Mas já era na igreja? Não, não Isso era na roça Isso era na fazenda da minha tia Isso era na fazenda da minha tia Onde pessoas O parentes Ou até os vizinhos Dos sítios Chacras e fazendas laterais Se juntavam Cada um dava um pouquinho Por exemplo Um dava um leitão Outro dava 10 frangos Outro dava uma carne Meio boi Outro trazia farinha Outro ajudava Outro lavava Então tinha toda essa sequência Então tudo isso É um coaglomerado de coisas Que as pessoas ajudam Pra poder fazer essa alegria Desse dia Exatamente Essa é a ideia O que você lembra Que marcou mais Da folia mesmo Assim Que está com você Que você tem a memória O que eu lembro mesmo É o almoço É o almoço Eu pensei que você ia falar Do palhaço Também Também Exatamente Eu quando criança também Exatamente Mas eu sempre Como minha convivência Foi na roça Então nunca tinha Agora as crianças de hoje Quando vêem o palhaço Já não querem ficar Em medo Exatamente Então Eu não Muito pelo contrário Eu vi isso com uma alegria Exatamente Isso com uma alegria Mas a convivência Essa é a maior E a união É na hora do almoço Esse almoço É uma coisa E é o que vai acontecer Hoje aqui Legal É que você que vai preparar Esse almoço Eu e a Alexandrina Exatamente Todo mundo que quiser botar a mão Exatamente Olha o Valdomiro Pode botar a mão Pode vir também O Valdomiro está junto com a gente Eu sou só auxiliar deles Hoje eu não estou gravando Não sou câmera Não sou nada Sou lavador de prato E panela Legal Não, mas tá bom É importante É importante É isso aí Com certeza Olha aí Beleza Olha aí Olha aí Olha aí Pura Isso mesmo Olha aí Alexandrina Como é que era na Bahia isso aí Porque eu sei que é diferente A folia Na Bahia era diferente Eles matavam Era assim Matavam carneiros Mas só que lá Começava Cinco horas da tarde Pra amanhecer A noite toda Comendo E que iam comendo E cantando Ali Na folia Mas vocês dançavam também Junto ou não? Como que era? Davam uma rodadinha ali No meio do povo Sim É, ali a gente Dava uma rodadinha Mas então Porque o que eu sei Da folia de reis Assim, a folia chega Numa casa Cumprimento o dono da casa E tal E depois vai tocar Em frente o presépio Não é? Não tinha isso na Bahia? Não tinha presépio Não tinha presépio? Eles cantavam ali mesmo É, porque Dependendo de cada região Eles cantavam ali mesmo Eles estão dependendo de cada região Festa E dançar Que tinha roda de gente ali Era uma roda? Era uma roda E que cada um Entrava lá Dava uma rodadinha E já saia Que era pro outro entrar Era assim? Mas cantava pra Santos Reis? Era isso? Cantava Cantava Você lembra um pedacinho De nada assim? Ai, um pedacinho Eu lembro Mas só que agora Eu tava lembrando mais cedo Tá Mas eu vou lembrar Na hora que eu lembrar Daí eu venho cantar um pouquinho Mas e tinha essa figura do palhaço? Tinha Tinha tudo Também tinha Tinha as pastorinhas Tinha as pastorinhas Tinha tudo E como que era mais ou menos o ritual? Eles chegavam Eles chegavam Na casa Na casa A porta tava fechada Daí eles batiam a palma E pediam licença Que ia entrando E ali eles Quando eu entrava Já ia cantando Aquelas músicas Só que agora Eu não lembro Se você lembrar Depois você canta Daí se eu lembrar Depois eu canto Eu vou lembrar Porque cedo eu tava lembrando E agora fugiu Deixa eles cantarem É que você vai lembrar Quando eles chegarem Porque eles vão chegar Meio dia Aqui né E às 11 horas Às 11 horas Às 11 horas O pessoal da Folia Vai chegar pra que Cantem Também eles vão tocar Moda de viola Eles vão cantar As músicas Que são relacionadas A Folia deles E depois E depois também Os músicos Que são as pessoas Aqui Que não consegue ficar parado De bom coração Vão tocar Música sertaneja também E ao meio dia A gente vai soltar o almoço Aí você vai poder dançar Alexandre Porque aqui em São Paulo A gente não tem Esse costume de dançar Aqui não Não, não Aquele pessoal não tem Não tem nenhum costume Da Folia de Reis Isso é uma coisa aqui Que veio Veio de Minas Exatamente É verdade Nós aqui somos De São José dos Campos Aqui em todo o Vale do Paraíba A maioria Somos ramificação Das pessoas de Minas Gerais Que vieram Atrás de trabalho E tal E trouxeram Progresso pra cidade Só que devido Ao próprio progresso A informatização Todo esse O que a gente vive hoje Muitas coisas dessas Foram esquecidas Mas você sabe Eu conheço Umas 15 Folias de Reis Aqui em São José Tudo do originário de Minas Sim, sim Minas e Isso, eu sei que na região leste Do Novo Horizonte Inclusive quem estiver olhando aí E de Santana Que é do Novo Horizonte Que é da região leste E da norte da cidade também Exatamente Região de Santana O pessoal ainda conserva isso É verdade Porque a região norte Foram por onde Foram chegando os primeiros Parte mais antiga Exatamente Dizem que os mineiros cansados Paravam em Santana Então ainda tem uns parados E tem uns que não vêm pra cá Ficam lá ainda Exatamente Então nós Ainda bem que eles estão parados A minha Então a minha família Esticou um cardiquinho ainda Então nós estamos aqui No sul da cidade Na região sul da cidade Mas dizem as más línguas Que o pessoal mineiro cansado Parava em Santana E lá estacionavam Então até hoje Então até hoje Exatamente Mas olha que bom Porque eles mantiveram Muita tradição Dessa paração deles E muitos conservam isso Entendeu Então eu E a gente Estou tentando A gente vai procurar Aquele domingo A gente vê aquele monte de mineiro Lá na Feira de Santana Tem, exatamente Tem a festa do mineiro também A Feira de Santana não é na Bahia? Não A Feira de Santana Feira aqui em Santana No Bairro de Santana No Bairro de Santana Isso, exatamente Então E nessa festa do mineiro Eles não levam a folia Mas a comida é uma coisa que é presente O mineiro De todas as culinárias Que você procurar No Brasil inteiro De tudo que você procurar Você vai ver Um contexto de comida Ah, a gente não come isso A gente come aquilo Agora Minas Gerais Não tem para ninguém Minas Gerais é do sul Do norte, do leste e oeste Está tudo em Minas E é o que a gente vai fazer hoje Todo mundo passava por ali, né? Exatamente Então Quem come a comida mineira Não se arrepende Não se arrepende E quer se alimentar de novo Ai, ô mineiro Ô mineiro Ô, Valdomiro Depois você vem aqui Que eu vou conversar Vamos lá Vamos conversar O que você vai fazer hoje Então Eu estou picando a cebola Para a gente afogar o frango Legal Você já botou o feijão de mu Não, já está cozinhado E o Valdomiro só abrir para a gente ali Vou dar o chibola Vamos lá Pode chear Pode chear Que a casa é sua, Valdomiro Isso A casa é minha não Nós estamos fazendo muita bagunça Muita folia Eu acho que o feijão Passou um pouquinho Não tem problema Para falar isso Não, né Tudo é válido Aqui na Alexandrina Pode falar tudo, cara Tudo é válido Exatamente Essa é a ideia Tudo é válido Tudo é válido Exatamente A gente não é perfeito Exatamente Então Hoje eu Eu não sou um cozinheiro profissional Mas procuro Procuro fazer o que eu tenho hoje É devido ao que eu, quando pequeno Mas você gosta de cozinhar Eu adoro cozinhar Exatamente Ou é porque congrega as pessoas E o seu negócio é a comunicação Exatamente Então a gente Para se unir Nada melhor do que alimentação Exatamente Uma alimentação não tem como Aonde tem um alimento bom Alguma coisa nesse sentido Junta a gente Junta um pessoal Então é essa a ideia Você também Na sua casa Você tem que fazer isso Você que está aqui dentro Você também tem que fazer isso É essa a ideia Você no sofá aí É Você no sofá sem fazer nada Vai aprender a fazer alguma coisa Principalmente se for de alimento Legal E o que você vai refogar Esse frango com cebola Isso Cebola Ele já está temperado Temperamos ontem Ah já está temperado Isso Alho, sal O que mais meu Vodomirico Nós usamos O que você deu O tempero tradicional Da Alexandrina Isso Exatamente Alho com sal e um pouquinho De coentro Talvez Algumas coisas Exatamente Mas que nem dá para sentir E hoje a gente vai usar Aqui da horta Serraia Não, não No frango Aquele ali Como que é o nome meu Vodomirico Magericão Magericão Isso Nós vamos usar esse aqui Retirado aqui mesmo da horta Legal Sem a horta Sem nada Exatamente Essa é a ideia Legal Bom, o que mais que você vai fazer Vamos fazer macarrão Arroz Vamos fazer uma macarronada Macarronada Isso Macarronada Não usaremos o extrato de tomate Não Vai ser tomate Vamos fazer com o próprio tomate Que está aqui Mas isso foi a ideia sua? A ideia da Alexandrina Ele já está aqui Já está limpo Já está aqui hidratando Puxando um pouquinho de água Para que ele hidrate mais Então já está tudo limpinho aqui Esse vai ser usado Eu estou até estranhando A Alexandrina Querer fazer sem extrato de tomate Não sei o que aconteceu Acho que é o convívio Com aquele Aquele repuxo com a abelha Exatamente Mas em Minas Em Minas Não tinha isso Não tinha Então O que nós usávamos em Minas Eu lembro até hoje Que minha tia pedia Para que eu pegasse uma cesta De um balaio Uma cesta Que fosse na horta Que fosse na horta Eu fui pegar o tomate cerejinha Com aquele tomate pequenininho Já tinha Bem maduro Aquilo lá para fazer um cor de tomate É o melhor que tem Exatamente, Chico Essa é a ideia mesmo Exatamente Porque A gente Para fazer isso aqui Nós devemos usar recursos Possíveis da localidade mesmo Com certeza Exatamente Exatamente Então quanto menos recursos Financeiros a gente usar Melhor Não é legal isso? Eu acho muito bonito Essa é a ideia As pessoas A comunidade se unir Em torno de uma causa Exatamente Então as pessoas de bom coração Também muitos virão Algum Mesmo Mesmo quem não Não contribuiu É Se chegar aqui na porta A gente tem que receber Colocar para dentro A pessoa vai sentar Vai comer Porque isso é uma coisa Que não pode ser negado Para ninguém Pedimos recursos Para que a festa Aconteça Mas independente A porta tem que estar aberta Porque Deus pede Para que tudo que está aqui Que seja dividido Com a gente mesmo Legal Essa é a ideia, né? Você sabe Que eu já presenciei Que eu já acompanhei Várias folias Pessoal que eu professo A outras festas Eles pedem Para a folia Tocar na casa deles É São pessoas evangélicas São pessoas espíritas Eles pedem Para a folia Tocar na casa deles Mesmo que não tenha Presépio Mesmo que não tenha nada Exatamente Não é bonito isso? É E Falei para você? Estava bom já, né? O feijão Ele começou a queimar, né? Queimou É porque o fogo Estava muito forte Virando na hora certa Ainda Ainda bem que tem um cozinheiro Não profissional aqui, né? Que com um bom olfato Está bom Está ótimo Esse feijão Vai ser o feijão gordo? Isso Depois Esse aqui Então ele já está pronto Posteriormente A gente vai Fritar A barriga de porco Fininha Com Isso Com os outros apetrechos Primeira carne Segunda cebola Depois o alho E depois A gente nós Refogamos o feijão Então vai ser um feijão gordo Vai ter também Que não pode faltar Independente Seja na folia de reis Em qualquer estado É o angu Ah, você vai fazer esse angu? Vamos Vamos fazer o angu também Vai ter o angu Que o pessoal comer O angu de 40 minutos Que você falou Aquele que eu falei pra vocês Exatamente Até o pouco nós vamos colocar o angu Pra cozinhar Então ele tem que ficar pronto Uma hora antes Porque Quando ele fica pronto Ele Ele fica um pouco mole, né? Tipo Meio polenta Então pra gente não Pra gente tem que ser o angu Um pouco mais duro Então Em torno de uma hora antes Nós tiramos Pra que ele seja consumido Uma hora depois E ele tenha aquela firmeza Pra que Que na comida Ele feche certinho Legal Essa é a ideia, né? O Inácio Você não é profissional Mas você é um ótimo professor Pra explicar a comida Olha aí que beleza É Didaticamente Nota 10 Entendeu? Então E a gente tá aqui E se você precisar Em qualquer lugar do Brasil Também Que quiser que a gente vá A gente vai até você também Ou se você quiser vir aqui A gente ensina você também A fazer Uau É Essa é a ideia, né? Ô Godomiro Antes que eu vou começar A fazer vídeo com você também Essa é a ideia Exatamente Porque Existem coisas que a gente tem que Por mais que você esteja longe daqui Tem que ser compartilhadas Não só via Concordo Exatamente Essa é a ideia Pois não A gente não somos professores A gente aprende todo dia Diferente É Nós sabemos tudo Em aprendendo Ensina-se, né? Exatamente Essa é a ideia O melhor professor É aquele que tá aberto Pra aprender sempre Não é aquele que sabe Que só ensina É Ele que sabe Pensa que sabe de tudo Mas na realidade Não é assim que funciona Exatamente Então Quem olha pro público Ombigo Fala Eu sou inteligente Eu sei de tudo Meu Esse não sabe de nada Por mais que inteligente que seja A vida Todos os dias Ensina alguma coisa diferente Então A vida é um aprendizado diário Ainda mais com pessoas Então com cada pessoa Que a gente tem Um crente evangélico Olho azul Olho verde Preto, branco Isso não interessa Sempre a frente Exatamente Sempre a frente Olha o tempero Olha o tempero Olha o tempero Olha a maravilha Alexandrina, hoje você está de coadjuvante? Coadjuvante Você não é a atriz principal? Hoje não E como você tá se sentindo? Eu estou muito feliz É? Nossa Uma felicidade só Escuta Essa folha de reis é devoção Ou é animação? Animação Devoção Devoção é menos, né? Animação Ela quer a festa Pode falar do seu pedro? Pode Pode, claro Pode Todo mundo do canal Sabe quem é o seu pedro O ex-marido do Alexandrina O seu pedro O seu pedro falecido Falecido pedrão Como nós conhecemos Que é o dono dessa casa Isso, exatamente Eu, quando pequeno Todas as vidas Ele foi comerciante aqui Ele tinha um bar, né? Isso Ele tinha um bar Uma mercearia Próximo de casa Era uma mercearia também? Isso, também Onde tinham secos e molhados Em Cambuqueira Nós falamos secos e molhados Então aqui são Várias diversificações E quando pequeno Eu vinha até aqui Pra mim comer suspiro Aquele suspiro seco assim, né? Isso, aquele suspiro branco Cor de rosa É, isso Maria bolacha Você já ouviu falar de Maria bolacha? Como que era? É a Maria mole Com a bolacha maisena chapada É, talvez você não lembra Maria bolacha? Maria bolacha Olha aqui Olha que beleza Não sabia que tinha esse nome não Isso E quando a fome batia A gente comia pão com mortadela E tomava tubaína Tubaína Isso, essa é a ideia Eu tomava pão com mortadela Na chapa, você acredita? Aí, ó Vem comigo, exatamente Vamos lá Vamos lá Entendeu? Vamos temperar o feijão, hein? Não, vamos colocar o frango agora Agora é o frango Isso, vamos colocar o frango Vem aqui pra fazer na manhã Você quer temperar o feijão aqui, né? Dá mais uma ajeitada aqui no forno O Inácio desempenha bem na cozinha, viu Inácio? Vamos lá Você tá escondendo o leite É que a curiosidade A curiosidade faz o personagem Não é? Talvez não temos nem a experiência Mas a curiosidade E também tem a vontade de fazer, né? Não só a curiosidade Às vezes você tem curiosidade Mas não tem força de vontade Então você não tem nada Mas você sabe o que eu vejo? Que você não é atrapalhado É, não, não Você não se atrapalha Você é bem objetivo, né? Você coloca mais um pedacinho pra lá Aqui embaixo Sério? Isso, é isso Positivo operante Pode colocar aí pra mim Aí, sim Uau O homem desempenha Essa é a ideia Essa é a ideia E eu também faço Não só isso Cozinha aqui Cozinha em casa Pras pessoas Tudo E nós vamos Se Deus quiser Mais pra frente Então vamos fazer um churrasco Onde nós vamos fazer uma costela Fazer uma costela Na panela de pressão E depois nós vamos fazer Na churrasqueira Mas isso mais pra frente Legal Legal Isso mais pra frente Ó, promessa é dívida A gente vai mostrar pra vocês Como que faz um 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 Churrasco Um churrasco mineiro Não é nenhum churrasco do sul Ah, esse eu nunca ouvi falar Churrasco mineiro Exatamente Tem que filmar Na hora que coloca Que faz aqui Isso Então a gente vai De momento a gente vai Queimar a cebola Você fala queimar a cebola A gente vai queimar a cebola Por quê? Porque a cebola O frango Você pode ver Que ele tá É o frango tradicional Que a gente compra O frango de granja, né Então esse frango Ele não tem aquela cor Que o frango vai tirar Então a gente vai queimar a cebola Deixar um pouquinho queimada Encafoga Naquela Fritura que está aqui Que a cebola vai queimar Pra que ele dá aquela cor Ah, que vai queimar É queimar mesmo Isso Essa é a ideia mesmo Claro Essa é a ideia Tá cheirando a cebola já não? Olha como queira A cebola É maravilhosa, né Uma parte você vai usar Pro angu e outras coisas E a macarrona O molho, né É, cebola A cebola a gente vai usar pro molho, né O angu não tem cebola? Não, não O angu mineiro É só o fubá e a água Ah, não tem gordura? Não tem óleo, não tem água É só fubá e água Não vai sal, não tem tempero Não tem nada Ah, é água e fubá É água e fubá Exatamente Essa é a ideia E a mãe não vai ajudar, Inácio? A mãe tá em casa Daqui a pouco ela tá na área aí Com certeza A mãe gosta das coisas Ela vai queimando Então é bom ficar mexendo Porque senão ela queima uma parte Se uma parte não Então é bom sempre tá virando Pra ela queimar Por igual, né Exatamente Essa é a ideia Chico, você tomou café? Eu tomei café Mas não foi o café da Alexandrina Ah, você quer café? Não, obrigado Agora não, obrigado Deixa eu levar a tampa lá Alexandrina, depois tem que ver esse vídeo, viu Pra aprender a cozinha mineira Porque ele tá aqui Que é diferente É diferente? É diferente Por isso que eu tô deixando ele cozinhar Olha lá, olha lá Por isso que eu tô deixando ele cozinhar Olha a cebola dele A cebolinha só pra fritar aqui Não, é por isso que eu tô deixando ele cozinhar Pra ela dar um gostinho diferente também Ah, tem que ver uma cebolinha Ih, você joga uma cebolinha aqui Viu aí? Por isso que eu tô deixando ele cozinhar Aham Exatamente, ó É cebolinha ou salsinha, Nath? Essa é cebolinha Ué? É salsinha Ah, exatamente É que é tanta coisa na horta Olha isso Isso aqui é só pra mim limpar meu óculos Ah, tá aí bacana? Ah, é por isso Exatamente Limpar o óculos aqui que a fumaça não Atrapalha Faz parte Mas faz parte Tudo faz parte Olha aqui como tá ficando, Chico, ó É preta mesmo Isso Tem que tostar Porque senão ela não Não dá cor Não dá cor, exatamente Porque o frango é muito branco, né? Muito branco Exatamente Agora o frango caipiro não há necessidade, né? Escuta, mas e colorau? Você não usa aquele urucum? Eu uso o colorau no tempero lá Ah, já tá lá E esse ele já vem puxando de lá, né? Entendeu? É que tem uma turma que faz esse truque, né? Coloca o colorau aí pra... Já dá cor Aqui não, a gente faz diferente A gente já põe ali uma quantidade Mas na real ele vai ficar preto aqui, ó Olha que beleza Você aprendeu a cozinhar com a sua mãe, não? Com a minha mãe Exatamente Ela faz as... É preto mesmo Coloca queimar a cebola Eu pensei, ó Exatamente É o termo de Minas, mas não é não Queima mesmo, moçada Isso, essa é a ideia Uh Agora, se fosse alho ia ficar gosto esquisito, né? Ia com certeza Mas cebola dá Vamos lá Coloca isso aqui E vamos lá Vamos jogando devagarzinho aqui, pessoal, ó Legal Legal Olha a gente, é queimado de verdade Isso, tem queimar bem queimado Você viu, cara? Eu nunca queimei tanta cebola assim Essa é a ideia Eu já dourei ela, mas... É um cheiro maior Queimar Nossa, né? Acho que você exagerou, né? Não É, mas dá um chãozinho Belezinha Olha aqui, ó Eu dormi amarrada e já tô comendo Que isso, Alexandrina Você quer comer, Inácio? Não, porque eu vou comer uma falada Ah, eu quero experimentar, Alexandrina Nossa, tá uma delícia isso aqui, ó Eu quero só uma colher, depois eu pego aí Não, mas então deixa eu pegar Eu vou separar daqui, professor Não, mas eu quero uma colherada Só se tiver uma colher eu como Isso Não precisa um prato pra manhã Coma lá tudo e deixa um resto pra mim Não, eu vou pegar Olha aqui Ó, Chico Olha aqui Olha pra você ver A cor Aqui a gente tem o frango que eu coloquei nessa outra panela Que ainda não misturei Que eu não dei a quebrada nele ainda Esse aqui é o que pegou do fundo da cebola que eu bloqueiei Parece que ele já tá assado Exatamente, é essa a ideia É positivo Olha o truque Positivo Exatamente, então é essa a ideia Meu, esse truque é muito bom Essa é a ideia E parece que não, mas a comida do folha de reis é uma coisa abençoada pra quem faz do coração E pessoas também do coração Come várias pessoas Parece que é mentira Mas vocês vão ver a quantidade de pessoas que vêm aqui Que vão se alimentar desse aqui Eu já escutei falar que assim É uma bênção Sempre acontece Não tem nada e do nada acontece Exatamente Agora se você me perguntar sobre isso eu não posso te responder Esse mistério Ah, esse mistério até hoje eu tô tentando deciflar Mas que muita gente se alimenta sim Agora uma pergunta Você já fez algum pedido pra Santo Reis? Já foi atendido? Não, não A única coisa que eu peço pra Santo Reis e pra Deus é saúde 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 é uma boa convivência Com a sociedade, com a família O resto é a gente dar um jeito, né? Entendeu? Quando é o seu aniversário, Inácio? O meu aniversário é dia 19 de janeiro Janeiro Então você é capricórnio É, eu nasci dia 19 de janeiro Se eu nascesse no dia 20 Meu nome ia se chamar São Sebastião Porque dia 20 de janeiro É dia de São Sebastião Que é o padroeiro da minha cidade de Cambuqueira E padroeiro do Rio de Janeiro também Quase que você foi Sebastião Quase, por pouco Faltou pouco Agora aqui, vamos no outro aqui, ó Olha aqui pra você ver também Vamos aqui nesse outro, ó Aqui é o Chico Obrigado Alexandre Esse aqui é a segunda panela que eu coloquei, ó Deixa ela pegar mais um pouquinho aqui Aqui Isso Que ela vai Deixa ela puxar mais um pouco Então aqui E aqui a gente pode revezar também Aqui a gente pode tirar um e colocar outro Exatamente E vem que essa aqui passou um pouco E aí consecutivamente Certíssimo Olha que beleza que tá ficando Vamos deixar um cadiquinho aqui Vamos amanhã Vamos só ajeitar aqui Isso Todo mundo trabalhando, né Alexandre, né? Tô vendo Tô vendo Tô vendo Essa aqui, né? Essa aqui que é do... Eu vou colocando um pouquinho só Devagarzinho Só pra ir no... O tempero pegar, tá? E se você colocar no fim também É bom Também, é isso Exatamente O cara sabe cozinhar, Alexandre, né? Ele manja Ele falou que ele não é profissional Mas ele entende, viu? Exatamente Exatamente A gente faz o possível, né? Eu sei que Eu vou usar E só pra vocês saberem Que é tudo tirado daqui de dentro, viu? Tudo da horta Tudo da horta É Ah não, mas daqui a pouco eu como Não dá pra comer agora Eu quero filmar a aula O Valdomiro Olá pessoal do YouTube Beleza? Hoje tem cozinheiro novo na área Inácio Inácio novo cozinheiro Eu e a Alexandrina O novo auxiliar Eu e a Alexandrina Ela tá de folga hoje Mas nós contratamos cozinheiro Pra fazer pro YouTube pra vocês Tá podendo, hein? Tá podendo Olha, olha só Que benção Ó, coloquei um Ah, você já botou o manjericão Isso, o manjericão Só pra ele dar uma É bom ele Isso, daqui a pouco a gente dá uma quebrada dele Oh, maravilha Ah, pronto, olha lá Olha a cena A cena Alexandrina, esse é o fraco Na panela Alexandrina, esse é o fraco A comida Ô, Valdomiro Fica, vai Conta aí pra mim Como que era a folia de reis Lá em Taubaté Quando você era criança Que tinha? É, eu lembro pouca coisa também Vê, Chico Que idade que era, mais ou menos? Ah, eu tinha uns Oito, nove anos Coisa assim É, meu pai gostava muito De folia de reis, né? Meu pai e minha mãe Eles gostavam muito De folia de reis Então já era Era certo, já Todo ano O pessoal ia lá À noite, né? Era, à noite? À noite Eles apareciam à noite Aí fazia café Com biscoito Pra eles lá E aí eles entravam E cantavam Rezavam Que a minha mãe Fazia o presépio, né? Bem grande Olha que benção É Como que era o presépio dela Você lembra? Ela que fazia com coisas Em volta da casa Ou ela comprava as figuras? Não Ela arrumava aquele Aquele papel De saco De farelo De trigo Pra... Que dava pro gado comer, né? Aí ela... Ela... Ela amassava ele assim O saco, né? Bem amassado assim Parecia uma pedreira, sabe? Aham Aí fazia uma... Uma... Uma grutazinha Né? E aí colocava lá O menino de Jesus Mas é... Aquelas estatuazinhas É Menino de Jesus A estatuazinha pequena, né? E os... Os reis magro E o... A vaca Um burrinho Né? Que na época Diz que Ele aquecia o menino de Jesus Pra ele não pegar resfriado, né? Ah é? Com o próprio calor do animal E assim o menino de Jesus Pra ele não sentir frio, né? Isso aí que a minha mãe falava Minha mãe falava isso pra mim Não sei se é verdade Aham E o pessoal Ali na frente do presépio Eles cantavam, né? O ritual da música Da folia de rei, né? E tomavam café e tal E despedida da gente Daí eles iam pra outro lugar já Outra casa, né? Outra casa, é E tinha palhaço na folia de... Tinha, tinha Ah sim Aí tinha um palhaço Que ele é o primeiro Que entrava e pedia licença, né? Aham E pegava uma bandeira Do divino Espírito Santo, né? Era bandeira do divino? É, bandeira do divino Espírito Santo Aham E aí ele sacudia as bandeiras Nos cantos da casa, assim Pra benzer Ele que sacudia as bandeiras? O próprio palhaço Aham Porque às vezes O dono da casa é que faz isso É Mas eu Não só dividia O cascarro o bico, né? Achava engraçado o palhaço, né? O jeito desse Olhar pra gente Com aquele caretão, né? Aham Aí eu achava engraçado ele lá E ele brincava com vocês? Brincava com todos nós Aham E aí tomava café junto e tal Aí depois eles iam pra outro lugar Legal E aí você viu isso aqui em São José? Depois que você veio pra cá Não Depois nunca mais Depois que eu saí lá de Redenção Nunca mais viu? Não, nunca mais eu vi Hoje vai ser a primeira vez? Não, eu já vi já Na rua, né? Na rua já Mas é totalmente diferente É diferente daquela que você viu? É, totalmente diferente Não tem aquele Crima mais de De alegria Espontaneidade Não tem mais É igual o Natal Chegava a época do Natal, né? Ah, amanhã é Natal Todo mundo reunia Aquela beleza toda Feça Aquelas músicas que tocavam Da época do Natal Até as músicas Eram mais alegres Hoje não Hoje tá todo mundo Devagar Desanimado Meia-noite Na hora do Natal Meia-noite Na hora do Passar do ano Tá todo mundo na internet Chegando na internet Iniciado de estar Se benzena, rezendo Pedindo pra Deus Dar saúde No próximo ano novo Cheio de alegria Não Tá lá na maldita Da internet Vindo fococa E pá, pá, pá Esse negócio Pena da vez O mundo hoje É totalmente diferente Bom, então Vamos fazer a festa Hoje aqui, né? É Hoje acredito Que vai chegar assim 80% da original De 30 anos atrás Com certeza Legal, legal Beleza Obrigado, Rodonira Olha o franguinho Como que tá ficando, gente Você botando O manjericão Eu coloquei agora Nesse aqui Eu tinha colocado Nesse, né? Cara, mas olha Que cor que dá Além Exatamente Meu, essa dica Eu aprendi Porque eu não fazia Isso aí Vamos tampar aqui Deixa eu correr Ainda da Alexandrinha Pra pegar Então corra Porque aqui Lá não para Aquilo lá não para Aquilo lá não para É doida, doida, doida Tá, então vamos Como o macarrão Tá sendo pronto lá O macarrão já tá sendo cozido Vamos fazer o Molho O preparo Vamos cortar os tomates Tudo bem inteiro Pra depois a gente poder Afogar, ok? Afogar, né? Isso Pra gente poder afogar o tomate Você sabe como que o daiano Fala afogar? Eles falam rechear Rechear Não é um nome Bem estranho Pra coisa Bem estranho, exatamente Mas é isso aí Aí, ó Olha o Valdomiro Aí, Valdomiro Bota as caldeira Bota as caldeiras pros velhos Exatamente Então aqui, ó pessoal Aqui tem o tomate Já tá limpinho Eu já cortei ele Já lavei Mas quem que ensinou isso De deixar ele na água Tudo isso a gente aprende mesmo Eu aprendi desde quando pequeno Deixar o tomate na água Exatamente sempre no fogão a lenha Exatamente sempre comida no fogão a lenha Nada feito em fogão a gás É E as pessoas Tios, primos Parentes, vizinhos E toda aquela Pessoal que trabalhando E a gente também Envolvido no meio Exatamente Não fazia nada Só ia na horta Pegar isso Pegar aquilo Não mexia Colocava a mão Porque mexia com faca Era muito criança Não deixava Mas já tinha uma noção De como funcionava Exatamente Essa é a ideia Vamos dar mais uma mexidinha Porque esse fogo tá muito forte Tá Esse fogo tá forte Ó Sempre tá virando Faz uma diferença Essa cebolinha Viu? Faz Isso é muito diferente Tem um fogo muito forte Senão ele vai grudar Então a gente tem que sempre Tá dando um tombo nele aqui Olha aqui Ó Olha como que Olha essa cor Diferente da outra Que pegou o fundo É O que tá no fundo Exatamente Então a gente tem que estar Sempre renovando E o de baixo A gente põe pra cima Olha aqui Pra você ver Como que tá o de baixo Ó Olha aqui Essa coxa E essa outra Essa outra mais branca Vai pro lugar dela aqui E aí consecutivamente Aí devagarzinho A gente vai dando tombo Vamos molhando a água também Né A água ela vai Assim que ela vai secando Tem uma água aqui do lado Pra gente Você já jogou alguma ou não? Já joguei Já joguei um pouquinho sim É maravilha É só benção Só benção É só benção Agora no fogo aqui também A gente tem que prestar Muita atenção no fogo Então tem horas Que você pode aumentar E tem horas Que você tem que diminuir Porque senão Você não dá conta Então É só uma arte Exatamente Então o fogo É o que controla tudo E a comida mineira É cozida sempre Em fogo baixo Todo tipo de alimento Que é feito de coração E que vai ficar bom Não é feito rápido Tem que ser feito lentamente Comida mineira Pra comer 11 horas da manhã Você tem que começar a fazer 8 horas da manhã 3, 4 horas antes Pra ser bem devagar Não entendeu? Nada de corrida Exato Então vamos aqui Já está Abaixando o fogo ali Agora a gente vai Picar o tomate Isso Vamos picar o tomate Isso aí é pra que? Isso aqui nós vamos jogar no frango O quiabo Ah E o pimentão também não? Não O pimentão a gente pode fazer no macarrão O pimentão vai ser no macarrão Isso O pimentão a gente vai fazer no macarrão E o quiabo vai ser no frango Exatamente Ô Domílio Você dá um tombo pra mim aí No franguinho, querido Agora Principalmente a primeira panela Que é onde o fogo está mais forte E esse fogo que está aí Vão bem devagarzinho nele Desse jeito aqui pra menos Desse jeito aqui pra menos Só dá um tom pra mais aí Na hora que você sentir que ele está meio Botando água Ele já está com uma corte que já está bom, né? Mas não está ainda Mas não está bom, exatamente Baiana, baiana aqui querida Faça favor pra nós Por favor, querida Para a mão Para a mãozinha Não, aí você vai me queimar, cara Experimenta pra gente Só pra encher Vê como que está o tempero Também Isso, tá bom, né? Deixa o tempero também O que, Valdir? Hummm Tá uma delícia? Faça na sua casa Faça na sua casa Que tá uma delícia Tá até moreninho Oi, cara Alexandrina, ele queimou a cebola Queimou Ele fica, pega a cor e pega sabor Tá uma delícia, cara Você vai ter que fazer uma receita assim Tá bom Não, ele vem fazer de novo Ele vem fazer pra você aqui, né? Pertinha E só de pensar que eu sou solteiro É solteiro? E tem um monte de mulher querendo marido que cozinha, que lava roupa, que faz essas coisas de casa Ele lava, ele limpa toda a casa, ele lava banheiro, ele faz tudo, tudo na casa dele Aqui, ele vai deixar o seu número, não? Eu já não Aí vai deixar o seu... Meu, se você deixar o número, seu telefone vai tocar Será? Opa! 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 Será que hoje eu arrumo uma namorada, cara? Será? Hoje eu não garanto, mas amanhã com certeza Ei, tá encalhado? Hoje não Tá encalhado! Ai, eu não vou falar Eu vou deixar Se ele quiser fazer propaganda, botar o número A gente escreve aqui embaixo Não, depois o Chico Abelha vai colocar um contato com a gente É, então pode falar o número, fala o número 12 Código de área 12 991327931 Repetindo Código de área 12 991327931 Inácio Tá perdido Só ligar pra gente que a gente bate um papo Somos bons de conversa A melhor coisa que a gente tem é conversa Se não tem conversa, a gente não tem nada A primeira coisa é a ideia Exatamente A melhor é a conversa É a conversa Porque se não tiver conversa, você não tem nada É o que gostei da franqueza É, exatamente Essa é a ideia Exatamente, porque eu tenho pai e tem mãe E a gente sabe que tudo passa Até a gente passa Então A gente quer uma coisa melhor pra gente, né? Futuramente, né? Sim, mas às vezes o melhor pra você era ficar sozinho Não sei, né? É, pode ser, ué É, exatamente Mas pelo jeito que você está procurando É, vamos ver Vai que eu acho Hoje não, né? Porque hoje aqui vai ter muito homem aqui, né? Pessoal da folha Mulher, né, meu? Exatamente Você prefere mulher? Hoje não Hoje não Hoje não Quem sabe amanhã Ai, ai, ai Olha o tomate, beleza? Não, mas eu falei hoje não Porque eu não vou botar o vídeo hoje Ah, sim, claro Por isso que eu falei que hoje não ia dar Ó, o tomate tem que fazer o molho do macarrão Olha que beleza É só pro macarrão esse aí Só pro macarrão esse aqui Essa água pra se fazer o angu Ela tem que estar fervendo Tem que estar fervendo? Isso, exatamente Então, e o angu Primeiro vamos dissolver ele na água fria Que é o normal Porque se nós colocarmos ele diretamente na água Ele vai empelotar Isso aí é de prática É básico Exatamente Então vamos dissolver ele aqui Tudo bem? Vamos dissolver ele aqui Vamos metadinha primeiro Só pra lá Isso, gente Com muito O angu ele tem É um negócio que é muito É tão simples Mas tem uns truquezinhos, né? Exatamente Então essa comida O angu Que é a comida mineira Que se usa em muitos lugares Mas o angu Ele é uma base da alimentação Da alimentação dos mineiros De pessoas, né? Que antigamente Não tem arroz, tem angu Exatamente Então E não só come com a comida Ele depois de pronto Você pode colocar o melado Pode colocar o leite Raspas de rapadura E fazer o consumo dele Exatamente Pode fritar Também Isso Aí vai de cada um Exatamente Botar um molho de carne moída Isso Eita Dá pra você ver como que ele ficou Olha que benção Olha que benção Assim que tem que estar Ah, já está borbulhando Já está borbulhando Essa já é o ponto ideal dele aqui Vamos lá Vamos colocar isso aqui Ok? Vamos lá A gente põe assim Isso Isso aí não é nem angu a mineira É angu, né? Esse é o angu Angu lá do meio do mato Não é nem o angu mineiro É angu Olha pra você ver como que ele vai estar Olha A gente vai dando um tratinho aqui Mesmo que ele empelote um pouquinho Depois ele sofre É gente Não é fácil não Ele vai dar uma empelotadinha Mas com o decorrer do tempo Olha pra você ver Ele vai empelotar Vai precisar de água, não é? Vai Eu vou colocar um pouquinho de água nele Mas essa quantia Eu tenho que trabalhar com ela sim Coloca um pouco de água fria pra mim Olha lá Angu sem óleo Sem sal Iiiiii Só acupar a água, gente Não, não põe não Não põe não Não põe ainda não Não, não Só porque eu estou vendo a textura aí está mole Ele tem que ficar um cadique mais duro O Zé que vai baixar esse fogo, né não? É, eu vou ter que colocar ele pra trás Esse aqui vai aí do seu lado Valdumiro Você não põe aquela ali pra trás aqui Isso Mas ele vai pular muito Aí, ó Eu estou falando, Zulu Zulu, vai pra lá, filho Vai, 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 vai Agora ele entendeu Ó Põe nesse canto aqui, ó Não precisa nem ser no fogo, viu, filho? Fui no canto Isso Agora sim Agora você controla E a gente estava bravo Fica meio difícil, exatamente Então vamos lá Agora aqui, ó Ó Agora em torno de 40 minutos, tá? Devagarzinho Ele vai desidratando A gente vai chegando nele, ó Porque tem gente que já pensa Ah, já engrossou Não, não tem nada a ver Nada a ver Nada a ver uma coisa com a outra Ele fica com gosto de cru, não fica? Ele fica com gosto de cru Então ele tem que estar com gosto de fubá cozido Exatamente E pra isso é no mínimo 40 minutos No mínimo 40 minutos Bem de fogo baixinho aqui, ó Ó, ó Viu? Ó, ó pra você ver Tem que pular Isso, a água tem que pular, gente Ó pra você ver o jeito que ele fica, ó Ele não cola do lado, ó Ó pra você ver como que ele ficou Receita da avózinha e depois da manhinha Então, já me falaram que a gente sabe que tá bom Quando ele começa a descolar das paredes Isso É isso mesmo? É, essa é a ideia Ó, olha como que ele fica, ó Top, 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 top Bom dia Ô Inácio, chegou a sua mãe Aí sim Bom dia, dona Libana Vem fiscalizar aqui se tá tudo certo É a gerente geral A gerente geral A gerente geral chegou Olha seu filho desempenha na cozinha, viu dona Libana Olha, se ele precisar, eu acho que ele consegue Prendi com a minha mãe, viu, ó Arruma pra ele Eu? Não, mas esse vídeo aqui já vai ser o currículo dele Com certeza Mostra, tem que mostrar, ó O matacóis mostra o pau, né Exatamente, essa é a ideia Isso aí é pro frango, né, ô Inácio? Isso é pro frango, exatamente Ô, Delícia, hein Não pode pôr tudo, porque tem gente que não gosta, né De quiabo? É Tem pessoas que não gostam Se a gente for pensar nisso, hein A gente não faz nada É com as coisas que nós nem usamos Tomate, né Tomate, né Com o molho, mãe Aqui, bacon Agora chegou o dono Libana aqui, agora o negócio é um raio Agora vai? É Gente, mas já tava mil por hora Onde que nós vamos parar? Agora o negócio vai, porque tá aí O que que eu vou fazer, Bahia? Não, você tem que perguntar pro Inácio, dono Libana É ele que tá comandando hoje Comandando o comandante aqui Dá uma virada pra gente, João Gui Pra virar o outro Dá uma virada ali, mas cuidado Que vai esperar É você, Bahia Por favor Fé aqui, mano Baiano, você não tem uma tabuinha Aqui, minha filha Aqui, minha filha Quer pôr queijo aqui dentro? Vou picar aqui Quer? Olha a palpiteira Quer pôr queijo aqui dentro? A palpiteira Nossa, Bahia Deixa eu só passar uma água nela aqui Nossa Quer pôr queijo aqui dentro? Ele tá fingindo que ele não tá escutando, Alexandre Não tem como Não tem como Peraí, eu tô... Quer que põe queijo no angu? Ah não, mãe O angu não O angu mineiro é o angu sem nada Sem nada É, o angu mineiro não tem... Não tem essa Alexandre, não Você hoje é ajudante É, eu sei Não comeia de chico abelha Comeia a palpite Mas tá boa, hein? Não tem uma de chico abelha, não, né? É, nem o angu mineiro Isso é pro feijão gordo? Não, isso aqui é... Pro tempero do macarrão, né? Pro tempero do macarrão Olha lá, chiquiado Vamos colocar o chiquiado O que? Não, não faz isso aqui, né? Aquilo aí é esse macarrão? É, não sei Não sei, ó Hoje eu não sei de nada Essa cozinha aqui O pimentão é pro macarrão Isso Cuidado do sal Ele não tá botando sal em nada? Mãe, já é nada Ele se queima, mãe Ele se queima Ele não consegue fazer Não, faz agora Deixa ele tranquilo Deixa ele Dona Ibane, mas olha Eu vou falar pro seu filho Cozinha bem Não só cozinha Como ele sabe explicar O que ele tá fazendo Ele tem que afinal É um trabalho de cozinha Mãe, ele não tá perguntando isso pra senhora Ele tem que fazer outra coisa, mãe Vamos mudar de assunto Eu sei Nossa, toquei no ponto Muito fraco, sem querer Quer o que? O que ele ensinou de cozinhar fui eu É, mas o que ele ensinou muito bem E ele aprendeu bem também, viu? É 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 Vamos Ajetar e molhar essa carne aqui pra lá O chá de tempero O chá de tempero O Dona Ibane, eu esqueci de falar com a senhora, né? Sobre a folia de reis Diga Como é que era lá na sua casa, lá em Caboquira? Na verdade era no sítio, né? É no sítio, é na roça É no sítio, é na roça É na roça E aí, como é que era? Vocês que convidavam a folia, pediam pra aparecer? Não, a folia passava pedindo Ele que passava pedindo? É Passava pedindo, você podia dar um almoço Ah, é? Por janto ou pojo Tá, mas aí pedia um dia antes, né? Pra poder se preparar Ah, uns 15 dias antes Ah, uns 15 dias antes É E a comida, o que que era que vocês faziam? Aí meu pai falava Não, pode sim Se vocês quiserem jantar, dormir Tudo bem Se quiser almoçar, eu marcar o dia certinho Ah, pra pousar também É Aí a gente fazia Mas então quer dizer que eles ficavam passeando vários dias pela roça, é isso? É, seis dias Seis dias? Do dia primeiro ao dia seis Do dia primeiro ao dia seis Do dia primeiro ao dia seis É Aí cada dia almoçava e jantava numa casa Aham Aí meu pai falava Eu via na cidade, comprava outras coisas, né? Macarrão A gente não fazia feijão não, Vladimir Não fazia feijão? Não Aí tinha virado paulista, né? Lá era tutu Lá era tutu? É Com farinha de milho Fazia tutu de feijão, macarrão, arroz, ou carne de porco frango Uhum Salada tinha não? Não, não tinha salada Não era costume da salada Não, lá não tinha esse costume Aí não, tá pronto Não tinha costume de fazer salada não E pra beber, o que vocês davam pra beber? Café? Olha, na verdade não dava suco Não dava suco não Não Refrigerante nem existia, né? Era água E meu pai tinha engenho, ele moía garapa e dava caldo de cana Caldo de cana, olha que legal Aí moía lá caldo de cana e dava o pessoal Então era café, água e garapa? Isso Olha que legal Mas a comida era muito boa, pra gordura de porco E a senhora tem visto folia aqui em São Paulo? Folia de Reis? Eu vi só aqui, né? Só essa que vem hoje aqui? É, só aqui Então, é diferente da que tinha lá em Minas? Muito, muito Muito? Muito, muito, muito Os cantos que é diferente Os cantos é diferente A senhora acha que eles improvisavam os cantos lá, não? Olha, não sei, eu sei que era muito bonito Era bonito Era muito bonito Muito, muito Era não, é? Ainda é, ainda tem Tem Do dia primeiro, dia seis, eu tô lá, se Deus quiser A senhora vai pra lá? Vai Ah, que legal Opa Mas e aí, a senhora lembra da roupa e a máscara do palhaço, como que era? Lembro tudo A roupa do palhaço era chitão Chitão É, a roupa é quase igual aqui mesmo Quase igual Só que agora eles tão tirando, né? Eles não tão querendo mais palhaço, não Quem que não tá? Lá em Minas Ah, lá em Minas não tão querendo? Não sei se é a igreja de indio Não sei Porque tinha muita bagunça, agora cortou um pouco Sei Acho que é só três, mas não tem bagunça, não Só três o quê? Três palhaço Mas antes era mais palhaço? Era uns quinze Quinze palhaço? Ah Não era três, então? Não Era muito Olha só que interessante Fazia muita bagunça Criançada tinha medo Tinha medo E aí eles cortaram essas coisas E a senhora lembra alguma coisa que tinha, alguma simpatia que fazia quando a folia entrava? Tinha alguma coisa de botar atrás da porta? Não, não, não Eu sei dizer que meus pais, meus avós que gostavam muito de folia, eles recebiam bandeira de joelho Olha É muito, muito, muito respeito, muito respeito A senhora sabe que eu fico emocionado Eles choravam muito, 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 sabe? Recebia bandeira e chorava Às vezes tinha falecido alguém da família, né? Tinha que pedir, né? Pra cantar pra essa pessoa Nossa senhora, era muito bonita, ainda era, muito bonita Ainda é É E por isso que a senhora vai nessa época lá? Porra A senhora vai por causa do Santo Reis É, chega por causa do Santo Reis Chega lá e eles cantam pros visitantes Manda a gente ficar lá na frente, os visitantes cantam Os visitantes cantam junto? Não, eles cantam pros visitantes Canta pros visitantes Ah, tá É muito lindo, muito lindo Aham Tem não? Eu vou botar aqui então Eu vou ver se eu arrumo uma pessoa lá pra filmar direitinho Ô, Badomiro, eu preciso de uma outra que aquela que tava aqui eu coloco em Angu Tá bom, a senhora filma aí, nem que seja um pouquinho, né? Só que não é pouca gente não, viu? É muita gente É setenta, oitenta, cento e cinquenta Que vai assistir Nossa Não, que vai assistir mais de duzentos Peraí Assisti Agora os fulhão que vai almoçar aqui é umas cinquenta e cinquenta pessoas Os fulhão é cinquenta e sessenta? É Caramba Aí as pessoas que vai é... né Inácio? É muita gente Será que eu tô escutando eles? Já não Não, é o Valdomiro que tava aqui Tá mexendo ali, tá fulhando É muito legal, muito legal Então eram cinquenta fulhões? É, muito, muito, muito Caramba, gente, é muita coisa Aqui as fulhão tem dez, doze... É, treze, né? Até treze só Lá era muito, muito E a bandeira, a senhora lembra? Lembra? Porque aqui às vezes eles usam a bandeira do Divino Lá era o santo rei É bandeira pra santo rei Era o meu Jesus, Nossa Senhora e os três reis Uhum José, Maria, o filho dos reis, né? Era muito respeito E eles dormiam na casa do seu pai às vezes? Dormia, dormia no paió de milho No paió de milho É Olha que legal Mas era muito bom mesmo Diga Eu sempre falo A gente era feliz e não sabia, né? A gente era feliz e não sabia Ô dona de mãe, quando a pessoa fala isso Eu falo assim Eu sou feliz e tô sabendo Porque a gente tem a mania de achar que antes era melhor, né? Então amanhã vai ser pior Então, opa, vamos curtir hoje então Porque hoje já tá bom pra caramba E a senhora lembra quando se pegava a bandeira? Era seu pai que pegava e andava pelos quartos? Pegava E andava pros... O dono da casa Era o dono da casa, né? Eu faço isso até hoje A senhora faz? Eu faço Passo em cima da cama dos meninos Passo na minha máquina de costura Faço toda a cerimônia Que legal E a senhora já pediu alguma coisa pra santo rei, né? Já pedi muito e já alcancei muito Já alcançou também Muito Esse ano vai pedir? Todo ano eu peço Todo ano eu peço Todo ano eu peço Oi Tá chegando? Gente, tá chegando a folia Vou ter que ir, vou ter que ir Desculpa Tá não Tá chegando? Tá chegando? Uhuuu Uhuuu O que? Oi, tá quietando as costas Onde é que vindo? Tchau 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 Viva os três reis santos! Viva! Viva a Jesus de Maria! Viva! Viva a nossa família! Viva! Viva o dono da casa! Viva! 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 Senhor, minha senhora Maria vai ver quem é somos cantadores de Deus quem cantou foi São José vai ver sem beber sem beber sem beber fui passear lá em beber oi lai lai conversei com o Senhor oi lai lai na hora que vai chegar oi lai lai eu vi um empreendedor ai ai não me levantou entrar oi lai lai eu fiquei emocionado oi lai lai eu fiz Maria sentir oi lai lai e seu filho a seu mar salve maria salve maria mãe de Deus e salve a gente também salve o meu meu Jesus que nasceu a igreja acompanhando aquela estrela oi lai lai que no céu apareceu oi lai lai carinhando oi lai lai oi lai oi lai oi lai oi lai meu Jesus ele cantar oi lai oi lai oi lai oi lai oi lai oi lai seguida sempre Salve Maria, Mãe de Deus, que salve a terra também, salve o perigo Jesus, que nasceu lá em Belém. Diz-se o que me dizer, oi-la-la, até que Jesus nasceu, oi-la-la, ele veio pra salvar, oi-la-la, todo o mundo de Deus, amém. Salve Maria, Mãe de Deus, que salve a terra também, salve o perigo Jesus, que nasceu lá em Belém. Salve Maria, Mãe de Deus, que salve o perigo Jesus, que salve o perigo Jesus, que salve o perigo Jesus. Eu conservo a minha tropa, o meu cavalo ensinado, o fazendeiro moderno, o homem chama de quadrado. Salve Maria, Mãe de Deus, que salve o perigo Jesus, que salve o perigo Jesus, que salve o perigo Jesus. Salve Maria, Mãe de Deus, que salve o perigo Jesus, que salve o perigo Jesus, que salve o perigo Jesus. Eu sei, é aquele almeirão. Serralha. Serralha, isso. kehrralha. Nossa, tem alguns montes, almeirão, serralha, tem alguns montes mesmo. Serralha. O almeirão, ele é compridinho. Ele é mais pequeno. É, não tem inciso. Sabe o que é bom isso aqui? Isso aqui é bom pra mulher que está amamentando. Ah, é? Nossa, isso aqui junta tanto leite. Não sabia. Nossa. Nossa, serralha é maravilha para a mulher que está amamentando. Olha, essa eu não sabia. É verdade. Pode mulher que estiver amamentando aí comer serralha de qualquer jeito. É maravilhoso. Ajunta leite, homem do céu. Tem que gostar de amargo só, né? Serralha é amargo. Porque a serralha já é assim, ela dá em qualquer lugar. Ela tem o leite, né? Ela é maravilhosa para a mulher que está amamentando. Onde que você aprendeu isso? Que serralha é boa? Com a mãe? É porque eu morei um tempo na roça, né? Então a turma vem com essas ideias, falando. Eles conhecem, né? Os mais antigos. E também quando eu mesmo tive uns filhos, eu comi muita serraia para poder ter leite, sabe? Já provou então o que? Já, já. Nossa, eu já comi muito. Isso aqui eu sempre como lá na roça minha. Eu ponho o almeirão, serraia. Por isso que eu não estou indo para lá muito agora. Mas então isso é coisa de antigo mesmo. É verdade mesmo. É uma verdura excelente para isso. E aí, pessoal, como é que está boa a comida? Delícia. Delícia? Não está ninguém nem falando, né? Olha, não dá nem tempo de falar. Ela fez tanta comida, tanta comida. Nossa, meu Deus. Tá bom? Ah, tá bom. Até agora ninguém reclamou, Alexandre. Nossa, mas está muito gostoso, cara. Tá, mas é comida mineira. Mas é mineira. É o mineiro que cozinhou, né? Você vê, ficou bom, né? Nossa, está bonito, não está rico? Está bonito. Eu tenho certeza que está gostoso. Nossa, cara. Não precisa nem dar nota, né? Não, não precisa, né? Olha aquela panela aí. Misturou mineiro com baiano, deu certo. Você quer fazer um monte de panela? Feijão. Olha aquela panela aí. Você não está muito apertadinho aí, não? Eu não senti muito certo. Agora eu agradeço a besteira e o besteiro Que também faz sua festa no dia 6 de janeiro Ai meu Deus, ai meu Deus Santo bem é poderoso Que também faz sua festa no dia 6 de janeiro Ai meu Deus, ai meu Deus Santo bem é poderoso O céu adivinado O céu adivinado O arraia Vinte e quatro de paz Meu Jesus foi encarnado O ventre da vizinho Você me dá sem pecar Ai meu Deus, ai meu Deus Santo bem é poderoso Com a divina lua, ai, ai Só de estranho agradecer a nossa baiana Que tudo serve o caminho para a cruz do galhão Ai, meu Deus, ai, meu Deus O cantor fez e esconderou Com a divina lua, ai, ai Vinte e cinco de dezembro Até que Jesus nasceu E veio pra salvar todo o povo de Deus Ai, meu Deus, ai, meu Deus O cantor fez e esconderou Com a divina lua, ai, ai Ai, meu Deus, ai, meu Deus O cantor fez e esconderou Com a divina lua, ai, ai Vinte e cinco de dezembro Nós vamos nos mediando Eu ando ao mundo do céu E os anjos digo amém Peço a Deus que me ajude Que nos dê muita saúde Pra voltar no ano que vem Eu ando ao mundo do céu E eu ando ao mundo do céu E com muita educação E com muita educação Nós vamos nos retirar E com muita educação E com muita educação E com muita educação Pra voltar o ano que vem Adeus, adeus, não chore não Para o ano voltarei Pra cumprir nossa missão Adeus, adeus, não chore não Para o ano voltarei Pra cumprir nossa missão Adeus, adeus, não chore não 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 Amém. Ei, meus camaradas, vocês não demoram a retirada, ei, meus camaradas. Viva o Senhor Rei Santo! Viva! Viva Jesus de Maria! Viva! Viva nossas famílias! Viva! Viva o dono da casa! Viva! Nós temos que agradecer. Vou tirar uma fotinha pra você também. Que Deus abençoe e continue abençoando a vocês. Eu não sei mexer com esse negócio, mas tira uma fotinha só. Dia 6? Mais também almoçar com a gente lá dia 6? Dia 6 eu vou lá no pessoal do Novo Horizonte. Ah! Sabe quem? Eu vou, é. Eles vão encerrar lá em Santana. Eu vou encerrar aqui na paróquia do Espírito Santo. É, não, não vai dar para ele. Deixa eu passar isso aqui para você, que essa aqui é a moça lá, ela adora essas coisas, sabe? Eu não sei mexer com nada, só sei deixar isso aí. Você quer que eu passe para ela? Eu passo para ela, eu entro em contato com ela. Passo, pode deixar. Eu vou tirar só uma foto, que ela está fazendo no site. Beleza.